Liquida Verão na Castelo Móveis e Decorações tem mais pra você, gente, olha essa mesinha com um super desconto, olha isso, de 920 por 552, todo em fibra, com tampo em vidro, gente, cabe em qualquer lugar, qualquer cantinho e ainda traz estilo pra sua casa. É o Liquida Verão na Castelo Móveis e Decorações com itens selecionados no showroom.